Música Eita, será que eu encontro a Catarina? Marquei com ela para dar umas carreirinhas por aí para ver se a gente baixou esse lombi e até agora ela não apareceu Vou correr mais um pouquinho para ver se eu encontro ela Rapaz, vai ter meio Josefinho não chega para me ajudar em nada Bota água, bota com medo, tá bico, tá bico Se ela aparecer aqui, eu vou pegar Meu Deus do céu Olha, que agora a lomba quebrada Marinha bacia Josefinho Tem nada Aparece, Felipe Josefinho, o que aconteceu não? Bom dia, moço Bom dia, não me deixa correr mais senhora Ô mulher arrumada danada Eu acho que ela não escutou não, viz Poxa, pariu Vou ficar por aqui mesmo Ela não escutou eu não, viz Ali em casa, eu ia para o lado também Como é que é esse tamanho do ventre Ô, Chico, mulher Bom dia Bom dia, Catarina É... Bom dia, boa tarde, será? Olha, escuta o Chico de Arthur Tu não veja Catarina, aquela amiga dela, não Catarina? Sim E se Catarina passou por ali, eu não vi Agora passou uma bonitona para cá, Rosalinda Vixe, marido Rosalinda Já sei que hoje é dia de a protação dessas duas Ô, duas periguetes Aí ela foi para qual lado? Ela foi até assim, viz Aí depois ela foi para cá, parece Aqui é assim, como é que o rão sabe? Para lá, homem Não, acho que é de pra colher ou pra colar? Pra colar Ó, obrigado, viz É muito demais, eu não entendo, sei lá O quê? Eita, pô, a gente está aqui hoje é dia, amor Do dia de folga Aqui, ó, sentar aqui um pouquinho, pescar Sabia que se vira para o lado de lá Hoje, amor, eu tenho de folga Pegar um peixinho aqui, vou comer, que eu estou com fome Ximari, que demora é essa de Rosalinda? Eu vou parar nesse sol, é? Daqui a pouco eu desisto, não? Meu Deus Catarina, mulher, cheguei Oi, mulher, pensei que tu não vinha mais Já esperei tu tanto, não? Mulher, eu me atrasei um pouquinho e vim assim em casa fazendo as coisas Bora logo? Bora, né, mulher, porque senão desse jeito a gente vai perder calorias nenhuma Vamos, mulher O sol desse a gente soa aqui só Olha as duas bichas safadas que vem ali correndo Só vadinhando, enquanto eu trabalhando Eu vou ficar aqui só para ver o que é que elas vão apontar hoje Ô, Catarina, mas a gente nem se alongou, não foi? Eita, foi mesmo? Foi Vamos dar uma agachadinha ali naquele pé de pau? Vamos Bora Aí quer dizer que aquelas duas bichas safadas vão dar uma agachadinha no pé de pau ali Mas eu vou fuxicar aos meninos para eles aprontarem com elas hoje Deixa comigo que eu sou dessa fuxiqueira e aprontamia Eita, eu cheguei cansado aqui, eu não estava pescando ali, mas hoje foi o dia mesmo Meu Deus do céu, hora dessa você vem chegando É, eu vim comer da tua boia, eu vim comer aí pra nós Só na hora do almoço, você quer comer? É Espera aí Vem para cá Vem para cá Ei, ei Ei, deixa eu dar para vocês Só tem a doida Eu vim para o Chica Punhão Olha Catarina E aquela amiga dela lá Não tem aquele cabelão Rosa linda Rosa linda Linda rosa É o que? E essas mães? Vocês são dois burros, escuta Elas Eu escutei Escuta Eu escutei elas dizendo que ia dar uma agachadinha lá no pé de pala na frente Oi, não Eita Mas o que? Olha isso aqui, dá uma agachadinha lá E vocês não sabem como é essa agachadinha lá Uma agachadinha Poxa, eu quero ver essa agachadinha Mas que sabendo elas foram? Elas foram para cá Para o pé de pala Foi para lá ou foi? Eita, meu Deus Só quero ver o que vai dar Pronto, aqui está bom para a gente fazer a agachadinha, viu sim? Vamos embora, né amiga Eita, rapaz O que? Nós veio olhar você fazer essa agachadinha aí Chegou os atrapalhados Isso aqui é uma agachadinha boa da mulher Você dá uma agachadinha boa da mulher Você dá uma agachadinha Nem vai lá, a gente pode Poxa, é assim Quero ver se vocês aguentam dar uma agachadinha assim Não, fica assim Meu negócio é como? Quero mesmo ver, vai Vai Se marivinha Ai, homem É mais velho Descabeu frouxo Meu Deus Descabeu frouxo Eita, moleque Descabeu Eu não aguento essa agachadinha delas não Meu Deus Que escabeu velho, mole e frouxo Não Essas agachadinhas delas não Dá uma agachadinha delas não Dá uma agachada serena O cabelo O coração aqui está tudo a mil por hora E a mil que tem de bonita e tem de pesada Ei, tá agachada Descabeu Meu negócio Minha agachada Obrigado.